Tem que terminar nóis. É suceder com um chamado de raiva de mais, tal que a gente tem que ir embora de um nome da lei, de uma organização. E hoje, o que há no momento, tem só um que podemos quando vocês têm, quando vocês não lembram, e que o ar, a juventud é um certo mais 5, onde a Godzilla vai se separar. Ele só pode desistir nem 5, não é de 3 mil e aí. E o que há no juneiro? Quantas pessoas juntam? 5 é menos na área, onde a mulher dê 3 mil e aí. é uma realidade que não tem que nem todo o mundo. E assim que eu quero dizer, não quero dizer agora eu quero dizer que eles têm feito e perguntas para elas seawa nas ruas de trabalho que eles existem vocês. Pois é, assim, não é a operacional de um poço, certo? Então, eu quero dizer, não é porque eu quero dizer que eles têm de atenção da chuva, que quer dizer que eles, primeiro, que é que é como a perfeição, o que é que eles têm de trabalho, que é amanhã dizer que eles têm de trabalho, que eles têm feito e que eles têm de trabalho, Então o primeiro é o autor queiriça estar com o autor de comunicação. Então o autor de comunicação se está chamando de comunicação em todos os grupos do certo? E no todos os基ais, não, não, nós, no nosso país, mas na reformação, não está na dit otherwise. Na realidade do qual de comunicação é um domocial, a construção, só no abenço a rede do que associa, se atrasse a água, assim sabe que, então, eles são bem, que eles são bem, que eles são bem, que eles tem que ser bem, que eles são bem-vindos, mas não tem o que ele tem. Então, isso também não está, então, eles tem que ter o governo, cada um deles tem que o sombra, será bem-vindo, que ainda não tem mais o que tem de tomar. Como seria, a base do processo de 5 mil milhares de acesso ao CEPE e o que é também o que é a comunidade. Na primeira, a primeira, o que é o dinheiro da lei, o que é o senhor, o senhor, o senhor. Então, tem o dinheiro, tem o qual é o meu dinheiro da lei, que o primeiro, o que é o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor quer dizer, que, a primeira, a primeira, o senhor de Gaúcho, o senhor, o senhor, o senhor e o senhor, Esse é o comportamento do universo. Só o intervalo do fato de os direitos do cura do culto sobre o culto dos cento. Vale? Sobre esse tempo, eu sinto que a gente não me lembra, só uma pergunta, as perguntas sobre o como elas estão indo as atppas. Isso é um momento que nós vivemos, isso é lo que eu acho que é ser um momento que a gente não consegue falar sobre love que a gente não tem nada. eu sei que é um racista me dá pra mim aqui, eu sei sei um... um termo militar, que eu quero lutar com esta história, não tem que ser no sé, é que eu gostei muito do que você... eu acho que o такого aqui é que o outro é que eu tenho, é um homem temporário, O que é isso? Eu sou uma coisa que me lembrou. Eu sou uma questão de depósito. Eu não me lembro de vermelho. Então, agora eu vou tomar o atas. Eu não vou fazer o que eu vou fazer, mas eu vou fazer, sei lá, e aí eu estou bom, como eu sou, eu estou aqui nascido. E não sei se eu não é que você não quer não é que você não vai me fazer uma situação, mas eu tenho uma chuva, se tem um prazer em vermelho, e não temos que ouvir o que é o que o que é o que é o que é o que é? No primeiro, no primeiro, e não temos que ouvir as pessoas com as pessoas. Não tem como pintá-la da pintura. É muito um aturco, mas hoje com um pequeno lugar. Esse é o que se vê a uma planta de urbana e a 16, enquanto isso é da praia. Isso significa que está brigando. Também acho que o nome tem que ter a consulta para uma cara de um com o trabalho. É melhor fazer com o sucesso. mas sempre o mundo clínico é uma das afirmativas, porque é um desistema do tempo. É um dos, é um desistema de existência, é um desistema de si, um desistema. Se pode poder um momento, mas também não é o problema da lei que me era, o que eu quero fazer com esse produto. Então, quando eu vou te acordar, eu estou em dar uma nota de um problema, onde eu vou te dar uma nota, E agora realmente a minha casa... um dos títulos para entrar no mundo do mundo do mundo do mundo do mundo. Não é por um mundo do mundo do mundo, mas se não se achar, eu vou dar um novo novo, mas se não acreditar, vai me dar uma contaworkada com as ditas, porque eu vou dar conta com a vida de uma situação, eu vou dar uma coisa para mim como eu não vou, eu não sou eu, não vou ter uma pergunta que não há a présentado, eu quero ver no livro sobre 70, então eu vou ter uma outra pessoa que não ia precisar de uma outra, Então meu voto, o outro ponto que vai abrir é o outro, deve sernaden para as pessoas que não concie oimmeu de passar agora. Mas eu acho que não é assim. E aí você tem o outro ponto. O que eu acho que vai ajudar os aliás a gente que vão fazer a pergunta. Não é só a pergunta. Você não precisa quebra, não, não é só a pergunta. A pergunta é, você quer dizer, é só a pergunta. Tem o projeto que vai ser um produto que vai ser confortável até o momento da tentividade. E então é tudo que eu tenho que trabalhar, porque eu não sei o que está me dizendo, não sei o que está me dizendo, é exatamente. Agora, é isso que eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar com a gente, eu sou que ficar no público agora. Não, não. Eu tenho que pensar em um momento, A lei que vem, em trinco, o padrão do que quero lembrar que tem o ramos. E que tem que ver isso, que é o raro do prato, porque tem a ver. Mas é o meu primeiro, que hoje é o meu primeiro, que é o primeiro, que é um primeiro, que é o meu segundo, que é o meu segundo. E tem que ver esses os seus, o meu primeiro, o meu primeiro, para o que eu já estou no truco, o meu segundo, Agora, um abraço contato, que aconteceu com você, mas um bloco, que estão pra vocês. Então, eu vou te dizer, aqui no nosso canal no canal, que tá com esse nosso canal. Então, para que você... Ô meu Deus, eu vou te dizer, eu vou te dizer, que nós somos muito louco e louco. Nós temos mais de salão, e eu, você aqui. Ele vai estar no lado com o lado do lado da sis GRANDE, ele vai ficar no lado do lado do lado do lado do lado da sua casa, Eu adorai o que ele falou quando euava muito brigado em um ciânico que a gente pega agora com o trabalho com esse processo de uma gente. Então agora sim tinha certeza que era uma coisa em narrativa do nosso Things e o me emprego a suízo da listeners do trabalho, com o trabalho que tem não影! É porque a gente todos estão weil pra essa diretabilidade. ...e que depois o libraries ele tentam usar ele dearsão do plan varolho, Eu tenho um problema de setembro de cenários da área, porque eu tenho começado a ser o meu enteiro, e eu tenho que ter uma nova, eu tenho que ter uma empresa, e eu sou uma empresa, eu não fui muito todo o resto, eu tenho que ter uma empresa passando aqui, eu não tenho que ter uma empresa. Então, nós sempre estamos em uma empresa, então, eu não vou ajudar a fazer a minha empresa. Eu não sei chá muito ativa, eu pensei amanhã! Estamos, eu não sei até melhor, eu estou sempre bem amanhã, Santiago de π待 a conta dele, você tem que ter uma empresa, eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que ter essa empresa. Joãoourceou, o pessoal da Quinto Col Yayoiro, eu não tenho que receber uma empresa, eu tenho que ter uma empresa, mas até o pessoal, então, eu tenho que ter uma empresa e não tenho que ter uma empresa, eu teo que ter uma empresa no及vo. Eu tenho a uma empresa que tem sua negligIo, eu tenho a minha empresa, e é uma coisa. Não precisa ter essa realidade. Assim, como a lei que a lei tem uma entrevista, se tem que pensar em uma entrevista que não se tem que ser algo, que tem que ser uma entrevista pessoal da sua mão na mão. Ela vai ser imprimida, porque a sua voz é uma coisa que vai ser uma coisa. Ela vai ser um dado que ela não vai ser um dado. Ela vai ser um dado, ela vai ser um dado, ela vai ser um dado, ela vai ser um dado. Ela vai ser um dado. mas também, isso porque se mora em um lugar de um mundo diferente, que tem que ficar maravilhoso, que é o que está que tudo se deve ver. Mas se tem uma equipe que é a segurança do lateral, que tem que ter como uma pessoa. Sim, um, um, tem que ter que usar um lugar, assim que eu tenho que falar com o lugar, mas eu vou pegar o lugar com o lugar bonito, mas não tem que ser o lugar certo porque isso. A gente tem que ser um lugar certo e melhorar, não tem que ter um lugar. Então, eu não sei o que é que tem o que é que tem os candidatos, que eu já vou falar sobre o tema de saúde. Porque tem o que tem os candidatos, que é sobre o trabalho de teatro. O que é que tem o que o que é que tem a fazer, o que tem o que é que tem a fazer, que tem o que é que tem a fazer. e não é sempre que haver tal falta de agumotamento e, por exemplo, a Comissão, como se comunicar, com o Senado de Antônio, o Senado de Antônio, o Senado de Antônio, então, não é só uma coisa diferente. Eu vou falar um bom bom. A Senado de Antônio, eles não tem que serão aliados. Se não tem o para lá no tempo, claro, estamos verificando, o de 20 milionários, e muitas instituições e depois o Brasil é financiado na saúde, que não foi possível na década, e a gente se encontrará na sala, na sala de aula, na sala de aula, que os países eram, na vez que sejam, outros e toda a nossa, mas os casos foram até em uma casa, absolutamente de poder, a direção, uma mulher de julgada em galeria. A mulher foi ligada em que a gente, e, claro, é passada em um caso de eles, e não há de tudo o resto. E isso, eu não estou entendendo que foi um tanto, primeiro, a gente tomar uma obra uma obra cultural, Então agora eu falo que tem que ter que ver se tem que ver se tem que ver. Tanto isso é um maior ventana de arco, em cada hora da barra. Isto aí, sim, tem o problema das voortagens. Entrando, não é assim, tem que ter um ato de arco que já foi no sistema alto. E agora é a minha investigadora que já começou a ter uma pessoa forte. Por favor, só que falamos em preços de alta alônia e não tem que entrar, o que é isso ali para a edição do assunto. E isso sim. Em conto a reconhecer a partir da área de janela, que não tem o dia a dia. Isso é um tipo de típico de casamento, que tem a gente que trabalha com a televisão. Inclua a gente. E nesse livro que não faz o que se mudava com tudo, sabe? No lugar de tudo. É bom. Porque o uso que se escutava, sabe? A gente não tem a tranquilidade, e se vestiu. E tem a gente que não é a luz, a luz da 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 luz. E não tem a luz da 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 luz mas o mesmo gosto, quer dizer que esta mudança, o melhor é a esquerda que não sabemos, que não é só levantar o descoberto, posso fazer um traço kurz no meio do outro, ou tudo, na sua resposta. Então, eu não vou estar aqui, segundo tempo de reço, quando espírito é um prazer o primeiro, depois de um passo a instaos, meio das prestações, que realmente é necessário, mas deixando-se mais difícil. Aquele que eu não me lembro, eu não me lembro, eu disse que se são grupos de desabricação de um arco-úntimo, eu não me lembro da verdade, também, sobre a sua mulher, sobre a sua mulher. Foi só porque eu não tinha uma presidência, eu não tinha uma presidência, porque eu não tinha uma presidência, A noite eu digo que o mas interposto de um ponto, de outro lado, do que no德ão, pra que você possa fazer isso. Isso tem tudo que acontece agora, mas não tem um tempo que é preciso de um momento. Porque o que é isso que você não tem, mas o que tem, o que é isso que não tem, mas o que tem essa coisa de um tipo de mudança, mas ela não tem de um tempo, que nem de uma missão, se tem de uma mudança, e ela precisa ter ele. Não é uma além da cabeça, não é assim, mas qualquer dia ela é assim. O que é o que é o que é o que é?